e há tão mais uma série de hotel Transilvânia já nos saiu o jovem Lobo e agora vamos ver quem é que nos saiu desta vez quem é que vem aqui enfiar dentro do baú os baús são muito estilos confesso agora então ah que engraçado este tinha os olhos abertos o outro tinha as olhos assim meio abertos este aqui vem com um olhar assim um bocado desbogalhado deixa cá ver e é diferente aqui vem a nossa listinha nós já temos é uma múmia mas para a múmia está um bocadinho obeso imaginem como é que este chama eu juro que não estou a inventar chama-se Pedro portanto Pedro se te chamas Pedro olha tens um homónio que é uma múmia mas este aqui tem um chapeleinho azul e este traz um chapeleinho cor de laranja se quer dizer que há outro que há outra múmia além desta existem mais múmias para além do Pedro será olha pois será não é o Pedro continua a ser Pedro só tem outro chapéu de outra cor é estranho enfim olha quer queira ou quer não é Pedro pronto vai para o baú Pedro tchau 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 Tchau!